O que é o Secretário de Mar e Pesca? Como disse há três anos, é o tempo de compra desta máquina que é muito importante para a intervenção que precisamos aqui fazer na caldeira, sem prejuízo da reparação que iremos proceder à máquina antiga que cá está e que tecnicamente está operacional. E nessa medida, com as duas máquinas, mais uma intervenção de uns vagonas e de outros equipamentos, queremos de imediato começar a proceder aos assoriamentos da lagoa, que é significativo, que já está tudo identificado, as zonas em que temos de intervir, nomeadamente reforçando a parte ali assim junto ao passo e todo o alpeirão, por forma a evitarmos galgamentos durante o inverno. Aqui relativamente à caldeira, como sabe, tem sido uma grande preocupação. A caldeira, a nosso ver, tem sido abandonada desde algum tempo. Temos já contatado com várias pessoas, vários que têm estudos feitos sobre a caldeira e o que nós queremos aqui impulsionar é um estudo sobre a aquicultura, no caso concreto sobre as amejas, o cultivo da ameja, que é uma atividade muito importante aqui assim para este lugar e que é característica, enfim, da caldeira do Santo Cristo. Mas isto temos de o fazer com base científica e monitorizando as áreas de cultivo. Existe um projeto da Universidade, que é do conhecimento público, que está a ser implementado, mas sem prejuízo disso e com a colaboração estreita aqui com a Associação e com o biólogo Bruno, que vive aqui na caldeira e que tem sido muito importante na monitorização da mesma, estamos a querer ampliar a área de cultivo, de criação da ameja, ao mesmo tempo que queremos repensar todo o modelo de gestão da caldeira. Ou seja, neste momento, como sabe, existem apanhadores profissionais, há uma associação de apanhadores profissionais, existe por parte da Secretaria a intenção de manter a apanha profissional, existem condições para até aumentar o número de licenças dos apanhadores profissionais, fazendo passar isso, obviamente, pelo serviço de lota que já era para ter sido instalado aqui na caldeira este verão, mas não foi possível devido à falta, por um lado, também de instalações e a lota Açor não ter atempadamente assegurado os meios para tal, mas queremos implementar realmente a lota, a primeira venda da meia de crustáceos ser feita aqui assim na caldeira e também um modelo que permita aos lúdicos, às pessoas que aqui vêm e que não há quantidade que se vai apurar e que se ache conveniente, tal como acontece no caso das lapas e, portanto, durante o período de apanha, haver também para os lúdicos uma cota, digamos assim, ou áreas limitadas na própria caldeira. Está tudo em aberto, mas é esse o entendimento que temos na gestão que deve ser feita, de acordo com as pessoas que cá vivem, com as instituições representativas e, enfim, no fundo com a população de São Jorge, porque a caldeira extravasa a própria caldeira e a própria freguesia, é um património da ilha toda e é nessa perspectiva que o vemos. O futuro como aquela já trouxe, já se não a caldeira já tinhas aparecido, como se sabe, e esta agora, com este reforço, estava com muita falta. O seu dia-a-dia da caldeira é importantíssimo, não é? Sim, muito importante, muito importante, porque sem esta máquina não se faz nada aí. A vinda desta máquina é de extrema importância. Hoje é um dia de celebrar, um dia de celebração bastante grande, porque ela vem para fazer a manutenção do alperão, a barra de proteção da laguna da caldeira de Santo Cristo. É de primeira importância ter essa manutenção, principalmente pelo habitat que a lagoa provém, que é uma laguna costeira, então, além da questão dos amejos, é um berçário natural, que é muito importante. Acho que é muito bom, principalmente para a caldeira, porque isto estava a ficar, a lagoa estava a ficar fechada, o passo trouxe aquele entulho todo para dentro da lagoa, a amejo ia acabar por morrer, como deu a ameixa vermelha há uns anos, ia voltar a acontecer, porque isto tem que ter circulação de água para a amejoa produzir, e acho que é muito bom, acho que é muito bom, foi uma mais-valia para São Jorge, principalmente para a caldeira, acho que foi bom. A máquina estava lá já há três anos, não veio para a caldeira, não sei porquê, mas uma plataforma que trouxe hoje, podia ter trazido há três anos atrás, tinha feito uma grande diferença. Levar a máquina para a caldeira de Santo Cristo para preservar esse habitat extraordinário, que é indiscutivelmente um património dos Açores, não é só de São Jorge, nem do Conselho da Calheita, mas dos Açores, para preservar a lagoa de Santo Cristo, é algo de notável. Temos que reconhecer aqui o trabalho do atual Governo Regional dos Açores nesse processo, era uma reivindicação da Câmara que já tinha mais de três, quatro anos, porque a máquina antiga também não conseguia fazer o trabalho que de facto tem de ser feito, e nesse sentido estamos muito satisfeitos. Há um protocolo neste momento em cima da mesa, um já celebrado, outro que vai ser celebrado entre a Câmara Municipal da Calheita e o Governo dos Açores, no sentido de eles agilizarmos processos para a salvaguarda deste património, e portanto, após esse longo trabalho e essas diligências que foram feitas, foi concretizado a vinda da nova máquina para a caldeira de Santo Cristo, e estamos muito satisfeitos porque vai ser possível fazer o trabalho que é necessário para preservar esse habitat. O novo Governo dos Açores teve a preocupação de ouvir a Câmara Municipal neste processo, fez inúmeras diligências porque não é de facto algo fácil, e aliás nós tivemos ontem uma tentativa, só hoje é que foi possível, e portanto há aqui um sinal positivo de querer salvaguardar este património, de querer concordar e acertar coisas que têm que ser feitas em torno da salvaguarda da caldeira, e portanto saudamos disso, e sobretudo estamos expectáveis que o futuro possa estabelecer mais protocolos entre o Governo e as Câmaras Municipais, não falamos naturalmente só da Câmara da Calheta, mas sempre que há um entendimento entre o Poder Local e o Governo Regional, o que acontece é bom entendimento, bom trabalho, e sobretudo às vezes poupança de dinheiros e de recursos públicos. Se tivesse havido um tal de política estava aqui, mas como pronto, havia muita gente de roda do secretário antigo e do diretor, a puxar para um lado, a puxar para o outro, por isso, e com quem eles devem falar na fala. E agora, isso já foi diferente, começámos a falar com eles, desde que eles tomaram posse, e as coisas concluíram-se. e as coisas concluíram-se. E aí 125,agerro,